Música Pra você achar que pode ficar me invadiando assim Se eu for até lá eu vou trazer você de volta pra mim Pra você achar que pode ficar me invadiando assim Se eu for até lá eu vou trazer você de volta pra mim Paro de assanhamento Eu sempre fui fiel Mas eu pego fogo fácil Meu coração é de papel Ela passou por aqui e deixou recado Pelo jeito aceitou meu argumento No lugar de sempre as vinte e duas horas Sentindo o peito faiscar por dentro Música Pra você achar que pode ficar me invadiando assim Se eu for até lá eu vou trazer você de volta pra mim Pado de assanhamento Eu sempre fui fiel Mas eu pego fogo fácil Meu coração é de papel Ela passou por aqui e deixou recado Pelo jeito aceitou meu argumento No lugar de sempre as vinte e duas horas Sentindo o peito faiscar por dentro Pelo jeito aceitou meu argumento Música